Já imagino quem é, mas tudo bem. Fala aí, Marquinhos. Wilson, por Angra dos Reis, é PY1 América, Holanda, Dinamarca. PY1 AHD Alex em teste de equipamento. Tô fazendo um vídeo pro YouTube, ok? De repente você vai ver depois. Eu vou precisar só, Wilson, que você repita o prefixo pra mim. E me dizer, por favor, como eu chego. É PY1 América, Holanda, Dinamarca, Alex, pelo Rio de Janeiro. Deixa eu ver isso contigo aí. Ok, Marquinhos. Tem outro colega por aí que chegou também. Você sobremotou ele, Marquinhos. Deixa eu ver quem é o colega. Quem foi o colega que solicitou o Wilson aí? É PY1, Isque França, P, tem PY1, Isque Eco. Quem foi? Foi PY1 América, Holanda, Dinamarca. PY1 AHD Alex em teste de equipamento pelo Rio de Janeiro, bairro da Gávea, ok? Ok, América, Holanda, Dinamarca. Não é isso, PY1 aí pelo bairro da Gávea. Eu não sei se o Marquinhos tá discutindo. Você tá operando o QRP, é? É, eu devo estar saindo agora aqui aproximadamente com uns 10 watts, ok? Uns 10 watts mais ou menos. Positivo? Ok, positivo. Você tá chegando com sinal de pico 575757 com áudio claro. Áudio é muito claro. Você tá usando a antena aí do... Tá usando a antena aí do menino aí, aquela antena loop magnética? Não, não tô usando a antena loop magnética, não, rapaz. Eu tô usando uma CHA250 da Comet. Não tô usando a loop magnética agora, não. Tô com 10 watts, mas falando em casa com a antena externa, tá testando um rádio que se você ligar o YouTube daqui a pouco, você vai... Deixa eu notar o teu prefixo pra te mandar um e-mail, rapaz. Repete pra mim aí. Ok, eu vou lhe mandar um e-mail aí. Papayanquiou, uísque, franca, terra, arroba gmail.com, viu? Papayanquiou, uísque, franca, terra, arroba gmail.com. Eu também falo em QRP, cara. Ontem eu falei com a Bahia, viu, em QRP. Ontem é a noite, 817, viu? Eu tenho 817 aqui, tá bom? Deixa eu deixar com o Marquinho aqui, pra ver se o Marquinho te escutou. Marquinho, você escutou o colega lá pelo Rio de Janeiro com 10 watts lá? Aqui eu vi, sim, chegou um final baixinho, né? Normal aí do do QRP, mas chegou um aqui. Aqui o América, o hotel, o Dinamarca, né? De Alex, vamos ver. Acho que o Marquinho apagou aqui comigo aqui, eu pedi uma parte aí do campo de vocês dois. Aqui o Wilson. Mas chegou aqui, chegou o colega aqui. Baixinho, mas chegou, ok? Troca aí o Marquinho. É o Marquinho, né? Não é fácil não, ok? Foi a Mariana que deve ter te falado alguma coisa aí, né? É isso aí, tá bom? Um abraço. Marquinho, você chega bem, né? Como sempre aqui. Aliás, nunca chegou tão bem, né? Antigamente você chegava aqui com as calças na mão, viu, moço? Agora, eu te reporto que você tá chegando aqui com sinal de 7, 9, 9 mais às vezes aqui, com qualidade de áudio, né, Marquinho? Eu acho que a diferença toda aí foi a antena, viu, que você colocou, viu? Porque você nunca chegou bem aqui em 40 metros, sempre foi ruim. Hoje em dia chega com ódio claro, muito bom, muito forte. A diferença, eu acho que foi a antena mesmo, viu? Tá, com certeza. Com certeza. Esse negócio aí, eu tô de boa aqui pra um, porque eu tinha aqui, tá? Quarto de onda aí, isso aí vale... E eu não sou a gata de boa, né, Vê? Positivo, positivo. Você tá chegando aqui com 20 dBs. Agora eu fui olhar direitinho o marcador aqui. Você tá chegando com 20 dBs acima de 9, Marquinho. Tá doida. Tá chegando com força, viu? Ah, então tá bom. Então parece até gente grande. Positivo, tá parecendo gente grande aí. Tá doida. Tá parecendo gente grande, né? Tu tá na sua casa mesmo, cara? Tô, eu tô em casa, rapaz. Eu tô aqui com o QTH. Tá bom, tô aqui com o meu 857 aqui. Você vê, nem rádio é grande, né? Rádio é uma dor pequeno, rádio é menor ainda, hein? Entendeu? Só em cena que é grande. Atenção de 80 metros. Positivo, é isso aí. Ah, Marquinho, você escutou eu falando com o Alex lá no Rio de Janeiro agora, né? Eu ontem falei com a Bahia, viu? Falei lá no ponto de contato, vai 14.135, com 817, viu? Falei lá com 5 gatinhos. Falei lá e deu pra mim fazer um QSO lá. Marquei meu pontinho na rodada ontem, viu? Eles não me escutaram, primeiro entenderam errado, falaram que o indicativo não existia. Aí quando eu falei indicativo, ah, o Algo falou, ah, não, rapaz, é o Wilson lá de Anga, pô. Ele disse, tá chegando um pouco baixo hoje aqui pra nós, eu também não falei que tava o QRP, né? Mas tá chegando aqui, deu pra entender o Wilson. Aí fiz o QSO direitinho e fechei meu pontinho por lá, viu? Com 5 watts, viu? Lá em 20 metros. Ficou show de bola. Quando puder, dá uma deixa pra mim de novo, amigo. Como é que é? Não entendi. Não, quando puder, ok, Marquinho? Dá uma deixa pra mim, é o PY1 Alpha Tel Delta aqui, que tô testando esse rádio. Vocês vão ver a imagem dele daqui a pouco no YouTube, ok? Mas deixa eu falar um pouquinho, rapaz. O rádio aqui, acabei de preparar o bichinho, tô querendo falar com ele. O Wilson, fechou aqui a RM danada aqui, de alguém que tá falando ali em parte de 55, 52. Eu não entendi nada aqui, você entendeu isso? Eu entendi o Alex lá, deve ser o Alex Lupe mesmo, não tem o Delta, ele mesmo. Ele mesmo que tá falando lá, não está usando a antena nupe magnética, tá usando uma antena lá da Comet, né? Ele queria que eu deixasse a palavra com ele, que você deixasse, aliás. Mas você não tá escutando ele devido aí a que é a RM do pessoal aí mais pra baixo aí, né? Tá fazendo muito barulho pra você, eu já não tô escutando mais. Ô Alex, fala você por aí. É PY1, Whisky França Serra, o Wilson e PY1, o Whisky Eco que te escuta, Roger. Ok, ok, manda um abraço forte pro Whisky Eco, porque eu escuto ele muito bem, eu escuto ele muito bem. Você então nem se fala, ok, Wilson? É, apenas eu queria uma reportagem, como você me escuta, pra finalizar o câmbio pra vocês e editar o vídeo. Gente, tá não, vou jogar direto no YouTube do jeito que ele tá, tá certo? Pra você conhecer o equipamento por aqui, tá certo? Então só isso, só uma reportagem final, manda um abraço pro Marquinhos, eu já fico aqui só na escuta. Ok, Alex, olha só, é o seguinte, eu te escuto aqui com 79, 79, com um áudio que não é ruim, o áudio é bom, mas não é aquele sinal que eu vou te falar, que é um sinal de 40 dB, 20 dB, 10 dB, não. Eu te escuto 79, 79, 79, com um áudio claro, um áudio bom, um áudio QRP, tá bom? Mas um áudio claro, muito limpo, tá bom? O Marquinhos também te escutou por lá, é o que eu te escuto por aqui, tá bom? Agora depois você me faz, por favor, que você vai encerrar o que é fio lá nos dois, né? Então me faz só a reportagem do áudio que eu vou te falar a potência que eu tô botando, e você tá botando 10 watts somente, tá bom? Você tá colocando 10 watts lá. Olha só que diferença, como o serviço de antena é importante pra faça do rádio amador, tá bom, Alex? É isso aí, eu vou deixar com você novamente, roja. Ok, amigo, muito obrigado, muito obrigado, Wilson, PY1WFS, o Marquinhos também, que eu não pude anotar o prefixo dele, é o PY1 América, Holanda e Dinamarca, Alex, que retorna. Não, eu tô usando a situação meio improvisada por enquanto, eu vou me habituar um pouquinho com o rádio, medindo a temperatura aqui do estágio final, e você vai ter oportunidade, eu te, uma coisa eu te prometo pra você ver esse vídeo, você nunca viu um rádio igual a esse na sua vida. Eu vou falar sério, você nunca viu um rádio igual a esse na sua vida, espere e verá, tá certo? Então é isso aí, eu agradeço muito a tua atenção, você chega, como te falei, de maneira esplêndida, manda um abraço fortíssimo pra você, eu sou realmente o Alex da Alex Luper, mas não tô operando ela agora não, tá? Então é isso aí, o primeiro QSO, eu te agradeço muito, é um prazer muito grande, eu te mando um abraço forte, esse aqui é um rádio de seis bandas, tá certo? Ele cobre 80, 40, 30, 15, 15 e 10, pera aí, 80, 40, 30, 20, 15 e 10, seis bandas ele cobre, tá certo? Ele tá agora na montagem de uma maneira exatamente propícia a fazer esse tipo de ajustes finais, e mais tarde eu pretendo encaixotar o bicho, deixar ele bonitinho, ok? Então é isso, eu vou realmente passar pra você, Wilson, muito obrigado a atenção, e já fico despedindo, ok, amigo? Ok, ô Alex, um abração pra você, felicidades aí, muito obrigado pela reportagem, viu Alex? Muito obrigado realmente, eu fico por aqui também, que eu vou subir um pouquinho, e vou participar da rodada Boa Noite Brasil, um abraço, ô Alex, fica com Deus aí, fique tranquilo. Ok, muito obrigado, um abraço forte pro Marquinho, não sei se ele me escuta, bye bye, muito grato. Marquinho, eu vou ficar por aqui, eu vou subir pra rodada Boa Noite Brasil, em 60, tá? 060. Aqui é o, ou eu, eu, Martinho, valeu, um abraço Alex, um abraço, eu vou ver se eu escuto ali, nem sempre eu ouvi uns escutores lá não, eu vou ver se eu consigo ouvir lá, tem o pessoal ali em 52, o outro em 50, Enquanto eles falam ali, um deles fala ali, arrebenta com o Alex aí, eu perco metade do carro dele. Valeu, mais um abraço aí, eu vou ali, vou ver se eu escuto o meu amigo, como é que é o nome dele?